Olá, tudo bem? Só mostrando um pouquinho aqui, ajustando o cos da calça de couro. Sempre avisando aí que não somente de motociclista, pessoal, a gente faz todo tipo de ajuste em couro. Calça, blusinha, vestido, shorts. Tá bom? Então pra você que precisa aí fazer ajustes em couro. Tá vendo? Linda a calça, velica. A gente tá ajustando o cos aqui. Essa é um ajuste de cos. Depois a gente vai fazer um aumento do cos. Uma calça preta também que a cliente gosta muito do couro. Só que o cos dela o cliente considera baixo. Então a gente vai fazer o aumento. Nessa aqui é só o ajuste. Pra você que precisa ajustar todas as suas roupas de couro masculina e feminina, só trazer pra gente, tá bom? É uma calça de couro linda e a cliente quer aumentar o cos. Ela falou que incomoda o fato da cintura ser muito baixa pra ela, né? Ela não gosta. Então nós vamos fazer aqui, pessoal. A calça é pelica. Evidentemente, né? Dá pra ver o cos dela que tá um pouquinho mais gaço, já usou. Enquanto a nossa pelica é super novinha. Mas depois, conforme vai dobrando, vai sentando, a própria pelica nova, ela vai se encarregando de dar uma dobrada. Tá vendo? A gente sempre seleciona aí as melhores pelicas. O couro mais nobre que tem. Depois a gente vai mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui. Tá bom? Então dá pra ver aqui, né? Que o cos já tá todo desmanchado. E agora vamos trabalhar um pouquinho. Vamos tirar o molde ali do cos dela. Depois fazer o acabamento aqui com os ilhoses. Tudo certinho. E aí, pessoal? Tá vendo aqui o cos já aumentado. Agora na metade do processo. Porém, a gente não vai ainda colocar os passantes. Que nós fizemos. Falta ainda alguns detalhes aqui na frente também. Por quê? A calça agora vai pra prova da cliente. Pra ver se tá tudo certinho, se tá na medida. Do jeito que ela gosta. E depois a gente vai fazer o acabamento. Mas já dá pra vocês terem uma ideia aí. Então você que precisa aumentar a costa de calça. A gente faz bastante isso em jeans, em couro. Calça social não é possível, tá, pessoal? Porque nunca tem o tecido próximo. Marca fica bem diferente. Então é isso aí. Agora é aguardar a cliente provar. E a gente finalizar. Um abraço.